Opa! Fala rapaziada! E aí rapaziada, vamos começar aqui mais um videozinho, tamo de volta, tamo de volta com Sound Mind Um jogo meio terror, meio psicopata, meio... é isso aí, te deixa mal, te deixa feliz, te deixa tenso Muito bom, é isso aí rapaziada, esse aí meus cabecudinhos Chegamos aí pra mais um... mais um Sound Mind Vamos continuar a campanha, a gente parou, a gente chegou onde tá o Lucas Que que é o Lucas? Tá fazendo rapaziada? Lucas correu pra cabana dele, tava mal, tava meio tristão A gente acredita que esse maluco acabou se matando, isso aí é um peso que a gente voltou da missão Tinha uma ligação dele desesperada pedindo pra falar com a gente Lembrando que a gente é um psiquiatra, psicólogo na verdade E a gente acabou meio que deixando o Lucas na mão, porque a gente tava resolvendo o B.O. de outro fantasma Mas acontece rapaziada Então vamos aqui, continuar game Vamos continuar, esse maluco aqui, auto save Vambora, vamos nesse maluco aqui Auto... olha ele já tá até um pouco diferente aqui do resto da rapaziada Então, continue game É isso aí rapaziada Só coisa tensa nesse jogo aqui Só coisa meio bizonha também Mas faz parte, estamos esperando aí Viu? Tá Ih, não lembrava que eu tava aqui não Eu tava aqui Beleza Tá bom? Ó, pedação de vidro na mão Beleza A gente tem que ver as paradas com o Lucas agora, rapaziada Parada com o Lucas Ih, meu Deus O bicho ruim já tá ligando pra gente, mano Por que o bicho ruim tem que... Ligação ilimitada, é ti isso aqui Tá Não quero mais que você fique me ignorando Hum Tá, esse monstro eu odeio a gente, tá rapaziada Pra quem não entendeu até agora Ele... literalmente, rapaziada Esse cara não quer matar a gente Mas quer matar a gente Eu fico todo bugado quando esse cara aparece na... Na chamada, rapaziada Mas deixa... Rapaziada, vai dar bom, rapaziada Só tô entrando aqui no Discord Talvez um amigo meu vai chegar aqui depois Pra ver o jogo Então vambora, rapaziada Nossa, vamos... Vamos... Dá um vidrada na cabeça desse... Desse cabeçudão Rapaziada, vocês vão com o pop da vida real Tão complicando a nossa vida, rapaziada Ali é um lugar que a gente já foi Não é mais onde a gente quer ir É aqui, rapaziada Colocamos já a fita do Lucas aqui? Já Hum Beleza Tão falando com o gado Que? O gado tá avisando Pô, o Lucas ligou pra você, rapaziada Pô, o Lucas ligou, tal Tava mal Tá meio zoadão Boa Bota a fita do Lucas Boa, rapaziada Bota a fita do Lucas E toca a fita do Lucas Eu tinha a impressão de já ter feito O bagulho do Lucas Mas eu acho que não A gente não começou, rapaziada A gente visitou a cabana do Lucas Mas a gente não começou Em si Ver a história do Lucas, rapaziada É agora que começa a história do Lucas Nosso último fantasma Psicopata doidão Que a gente vai passar o Serol E salvar a alma do menino Vamos lá salvar Vamos purificar esse fantasma aí, rapaziada Na bala Vamos purificar o fantasma na bala, rapaziada Vambora Batãozinho Você que chegou na cal Bom dia Não é ele não Meu, não é ele não, rapaziada Que isso Olha o psicopatas aqui, rapaziada Que isso Olha onde o Lucas foi se enfiar, rapaziada E você subiu pra gente E aí, Lucas E aí, Lucas Que não é o psicopata do jogo É o Lucas Que joga de vez em quando com a gente Vou até aumentar seu som aí, migo Pera lá Deixa eu vir aqui Nas configurations aqui Do Discord Voz e vídeo Fala pra mim, Lucas O que que teu irmão fez? Eu saí Não, eu saí Só por um minutinho daqui, mano Hum Daí Quando eu volto O meu O Meu irmão Foi em todos os servers que eu tô E ficou falando Ai Tô Homossexuado Como se fosse eu, sabe Entendi, pô Entendi Ah, é coisa de irmão, né, Lucas Coisa de irmão, pô Se Se o teu irmão não te zoar Quem vai te zoar, Lucas? Man Quem vai interagir com você, Lucas? Tem que ter um irmãozinho pra ser troll Eu não lembro, ele é o mais velho, não é? Teu irmão Sim Aí, aí, coisa boa, mano O irmão mais velho pra te zoar Ô, você tá assistindo a live, man? Rapaz, seguinte A gente tá no último fantasma desse jogo aqui Último psicopata É o Lucas É o Lucas Todo mundo vira fantasma e vira um psicopata, rapazada É, a gente meio que tá ouvindo a história dele Conversando com a gente, se não me engano É a primeira vez que eu tô fazendo terapia Mas algumas coisas são difíceis de se abrir Daí tá falando que é a última Última sessão Foi Já da terapia ativa Foi da hora O jogo é realista Não pode ficar a foca dele É Muito bonito esse jogo, mano Só que ele é tenso, hein? Deixa eu contar Joguinho tenso Ó Máscara Tem na... Eu peguei na Epic Eu peguei de graça Um tempo atrás Ó Tem a lanterna Que gasta bateria Tem um pedaço de vidro Que é o que a gente descobriu Pra matar o primeiro monstro Lá do passado Que é a menina que não conseguia se ver no espelho Porque ela sofreia bullying Então ela não conseguia ver o próprio espelho Esse foi o cheat Pra gente sobreviver Num arcadinho lá Todo mal assombrado Trancado e tal Até Derrotar o fantasma Aí temos o vidro Temos a lanterninha Pra enxergar no escuro Que gasta a bateria Que é pilha Temos, né? Nossa Nossa arminha Nossa Nossa glock set Temos Máscara de gás Pra sobreviver As pancadas Que tá no meio do jogo Que parece mais um vômito de fantasma Temos a arma de fogo E nossa última descoberta A pílula Que a gente fez lá Num laboratório abandonado A gente joga Explode Os vômitos de fantasma E dá pra gente matar uns inimigos E dá pra gente comer Pra recuperar a vida A gente come A pílula explosiva E se regenera É tipo isso É meio pancada das ideias Na minha opinião Várias personalidades Eu como aquilo que explode Mas tudo bem Ó Tá falando Bem-vindo ao hospital lá Rapazada Imagine se isso aqui Realmente acontecesse No mundo real Mano O pessoal virasse fantasma Nossa Rapazada Teve o último vilão aqui Que a gente enfrentrou Era um maluco Que tava dentro de um carro Mano A gente dopou um fantasma Com essa pílula aqui Com drogas Pra ganhar do fantasma Calma lá Rapazada Eu morri Isso Ó Tem que ser esperto aqui Então rapazada É daqui que eu vim Acho que é dali que eu vim Tem que ir pra cá Nossa Essa parada aqui Afunda rapazada Então vamos correr Vamos pular Corre Cadê o próximo Corre Cadê o próximo Aqui Mano Por que meus pacientes Tem que ser sempre Os malucos doidos Né Onde o maluco se enfiou Mano Olha o mapa Que eu tenho que vir Pra caçar o fantasma Sai o fantasma Tenta te matar Na facada Na bala É O último tentava Te atropelar Porque ele Tava fungindo Oi Não O último que a gente Enfrentou O que aconteceu Ele era um maquimista Ele morreu No trabalho Daí Ele tinha uma paixão Gigantesca Por carros E tal E ele só trabalhava lá Por causa que ele tinha Que pagar as contas Da Da filha Que era pequena Tinha escola e tal Ele morre no trabalho Em um acidente E ele acaba Ficando preso dentro Como se fosse Tipo um carro Maluco Tipo um pedaço De trem Daí a gente tem que Libertar a alma dele Pra poder vencer Esse fantasma Daí Oi O fantasma Aquele lá A gente já Arrebatou Vai A gente tá no último Rapaziada É o Lucas Esse aqui Eu não faço a mínima ideia Como é que vai ser Cada fantasma Ele tem tipo Ele morreu E Uma parte da personalidade Meio que vira Fantasma Então o cara era Cara de Era maquinista Então ele tava preso Dentro de um pedaço De trem Monstruoso Com chifre Rapaziada Era tenso A primeira Sofria bullying Então É O jeito de derrotar ela Era mostrar ela No espelho E cumprir as missões O segundo Acho que ele morreu Num acidente de petróleo E tal Então luz É o que afastava ele Agora o novo Eu não sei Meu Deus Meu Deus Caramba Lucas Que isso Lucas Nossa Lucas tá no áudio De mim Rapaziada Que isso Lucas tá preparado Pra se vingar de mim Ó Deixa eu baixar Um pouco o jogo Do O áudio Do jogo Aqui Vou baixar Aqui um pouco Rapaziada Boa Que aí Dá pra mim te ouvir Melhor Lucas Tacou Rapaziada Que estiver assistindo Posso aí Que te ouvir também Só que agora É o Lucas O Lucas Psicopata Atrás de mim Agora Ô Lucas Adivinha Consegui Peraí Tá Parece que o cara Estava se virando Por anos Sozinho E tal Bom É Sabia Não sei se você notou Eu consegui Afiliado Acredita nisso Lucas Consegui Afiliado Na Twitch Afiliado Rapaz É quando a galera Pode pagar Pra te assistir Fazer donate É Agora pode pagar Ah Dá pra ver Aqui Dá pra eu mandar Bitch Agora Não Tranquilo Ô Você tem Amazon Prime Só tem Netflix Não Mas É que eu descobri Um negócio Quem tem Amazon Prime É Pode fazer Uma inscrição Em algum canal De graça Todo mês Porque Porque a Amazon É dono Da 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 Twitch Então Tem Tem Esses esquemas Descobri Isso Com amigo Meu É É É Porque a Amazon É a dona Entendeu Por isso Que eles Fizeram Essa parada Porque É do Mesmo Dono Dá pra Incentivar A galera A usar Twitch E tal Porque Isso Tudo Gera Dinheiro Pra eles Ó Lucas Olha Onde Tu Enfiou Olha Onde Tu Me Enfiou Rapaz Caraca Caraca Quer decepar Meu pé Ó O Amigo Do Lucas Ligando Pra mim Ó Ó Ó O Bicho O Fantasma Mestre Ai Que isso Mano O Cara Tá Falando Que agora Que tá Chogando Vai Sair O Arco-íris Rapaziada Não quero nem Saber De arco-íris Mano Não tô nem aí Pra arco-íris Eu quero Sobreviver E olha Que tu é corajoso Ainda Eu Fui fazer uma live Jogando um jogo De terror Eu não durei Nem dez minutos Porque eu vi O bicho Que tem Meu Eu já tô No quarto Bicho Mano Cara Eu vi o bicho E já dei O check 4 Ah não Ah não Aí Aí Eu não consigo Tancar Tipo Era um jogo Que eu tava Lá Subindo uma TV Daí Tinha uma escada Do meu lado E só deu Pra ver as perninhas De alguém subindo Sabe As escadas Entendi 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 Não E ó O mapa já tá começando Me dar munição Me dar as coisas Que é sinal de coisa ruim Já Sinal aqui Bagulho de departamento Da agricultura Já dando um aviso De cuidado Complicado rapaziada Lucas Por favor Se um dia você morrer Não viram fantasma não Mano Eu não quero ficar Te caçando não Ó Tô ouvindo coisa Rapaziada Tô ouvindo coisa Ouvi uma Ouvi uma Portinhola Quebrindo Mano Você faz vídeo Faz tempo? Eu? Ou você não Mais ou menos? Eu tô fazendo vídeo Vai fazer um mês O meu YouTube Eu já faço Há quatro anos Mas aqui no Twitch Eu Acho que nem Eu vou fazer Tem que mais Ah Você faz vídeo No YouTube Que isso Que massa Qual que é o canal Do YouTube? É Lucas Monegato Lucas Monegato É o canal No YouTube? Massa Cara Ó No tomo aqui Ó Na estrelinha Flush Sim Dá pra ver Que tem uma ponte Tem o O bunker Pra sobreviver Explosão atômica Tem a floresta Do oeste Provavelmente Tem que vir pra cá E a visão central Aqui De visitante Ó o jogo Me dando mais munição Rapaziada Meu Deus Mano Eu tô tremendo Nem do jogo É de frio Pior que tá frio Mesmo Lucas Que isso Tá um frio Muito grande Esses dias Né Tô ficando triste Já Que isso rapaziada Ó Peraí que eu vi Um negócio aqui Que tava brilhando Vermelho Rapaziada Às vezes Eu me acho Meio bipolar Eu tô ali Tranquilo E dá um frio Eu falo Nossa Seria bom Se isso Desse um calor Né E quando tá Calor Eu falo Nossa Seria bom Se tivesse um frio É Que bom Que você tá De boa Hum Isso aqui tá Emitindo Alguma Um sinal Rapaziada Tem que descobrir Como é que Como é que Usou esse sinal Como é que interfere Pra liberar a porta Pra gente ir no Floresta Center Na floresta central Vai ser por aqui Ah mãe Que massa Que massa Mano Você faz vídeo No YouTube Tem bastante Seguidor Já Massa Pô Massa Galera Também assiste Teus vídeos Aqui na Twitch Ah Quase Quase ninguém Só meus amigos Que daí eu jogo com eles Eu jogo o Minecraft Fortnite Massa Pô Massa Mano Mano Eu ia falar Que já tinha Ó Tem uns Tem uns Tem uns Tem uns cabeçudinhos Ali ó Mas esses aí São os patentes baixos São os patentes baixos Vem cá Cabeçudão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que isso Cambada Que isso Não Não Ainda não Não Esses aqui São os capangas Baixinhos Fraquinhos Eu quero juntar Todo mundo Pra dar um tiro só Rapaziada Os caras Não 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 Beleza Massa Boa E aquela partida Que nós jogamos E nós ganhamos Então Rapaz Foi Massa Massa Pô Já ganhou O guarda-chuvinha Que precisava Massa O guarda-chuva Dessa temporada É muito Top Ficou bonito Ficou bonito Ô Lucas Nem lembra Você tem quantos anos Mesmo Olha Eu fiz 11 Hoje em dia 14 Hoje em dia É É É Eu fiz 11 É 4 dias Atrás Ah legal Novinho Novinho Já tá com canal Demais Foi demais Eu mesmo faço Faço vídeo Depois que eu saio Da faculdade Au Tô meio velho Vai falar Ah Vou fazer uns vídeos Na Twitch Também O pessoal faz Vou fazer também Ficar jogando aqui Ó Tem coisa aqui Na cabana Rapaziada Depois a gente vai Lá longe Mas vamos ver Acabando primeiro Que tipo Cara Eu tava numa época Que eu tava fazendo Tipo Live todo dia E vídeo todo dia No YouTube Agora eu só abro Tipo Live Tipo Quando eu tô Eu tô Tipo Sem nada pra fazer Ali E tal Total Então eu entro Na Twitch Vejo umas lives Daí eu inicio Uma live Só pra descontrair Legal Legal Aí eu chego Aqui da faculdade Falei Ah Não tem nada Pra fazer Fiz prova Hoje De Programação Web Quer dizer Programação Mobile Que é Pra aplicativo De celular Fiz a prova Lá Que era Tipo Um negócio De pagamento Aí fiz lá O que precisava Pra fazer Os formatos De pagamento E tal Meu professor Aceitou Olhou Validou Fiz a prova Me dei bem Aí vim pra casa Aí eu comecei A falar Ah Vou jogar um negócio Eu queria muito Terminar esse jogo Logo Rapaziada Eu não consigo Terminar esse jogo Nunca Sempre tem Um monstro A mais Mas agora Eu tô ligado Que eu tô No último Como Você fez Prova hoje Não É Lucas Aproveita Aproveita E quando Tá tendo Essas Provas De ciências Matemática Vai ver Quando entrar Na faculdade Como é Que vai ser O bicho Cara Mano Pior é que Pô Na No primeiro trimestre Eu fui aluno Aluno destaque Cara Eu só Quase Eu só quase Não fui número um Por causa de ciências Mano Ó a ciência Destruindo a vida Do Lucas Ah Cai Mas você vai ver Lucas Quando você começar A ter umas provas Que nem a minha Tu vai ficar triste Não Eu sou super feliz Não Por isso que eu falei Vai começar Vai começar Tudo tem uma hora Pra começar Lucas Tudo tem uma hora Pra começar Meu Pera Pera Aqui Rapaziada Cai aqui Aí vem aqui Faque É Acontece Caramba Agora Como é Que eu Ah Aqui Boa E só Começou Cível Lucas do mal Lucas do mal Lucas do mal Eu comprei Aquela skin Da loja Joyce Sabe Do Acho que tu não Tá ligado Mas é Aquela lá Do Do orgulho Do orgulho Como é que Como é que é Ela é tipo Ela tem a pele descascada Sabe Nossa Agora Eu não sei não Pele Não Não Como é que é Aquela dança Não Pô É Pele descascada Nossa Eu não faço a mínima ideia Eu vi que tem coisa aqui Rapaziada Brilando na minha cara Deixa eu voltar Coisa ruim Tem tudo Ah Manda no servidor Manda no servidor Vamos mandar no privado Também Torça pra mim Pra eu matar esse cara Torça Pô O Lucas vai matar o cara Pô Com certeza Morta os inimigos Do Lucas Deixa aqui Ih Dá pra abrir a porta Eu tô meio doidão Eu saí abrindo tudo Ó Vida Vida Rapaz Se o jogo tá me dando Tanta vida É porque vai vir coisa ruim Quer ver que o Lucas Lucas é atirador Pô Lucas é caçador Olha onde eu me meti Ah Ele não é com Um motosserra Não Acho que vai ser um arco Vai ser um fuzil Alguma coisa pesada Não Fuzil é nasce Oi Ó Ó aqui na cabana Do Lucas Tem até rádio Minha mira colou no cara Velho Boa rapaziada Aí ó Dá ele nele Lucas História do menino Rasguei Rasguei ele De essa energia Nossa Com certeza Eu nem rasguei ele por querer Tipo Era a única arma Que eu tava assim Na mão Sabe Eu só fui mano Eu rasguei ele Ele deve tá dando muito rage Ah com certeza Ah com certeza Dá pra você Tá chitado Tá chitado Menino Esse menino é chit Esse menino é chit Ah não Tem um bagulho de energia Se não eu mandava a dancinha Do patinho Meu A única dancinha Que eu peguei Assim Que eu achei Caramba Que massa É Tá É Eu achei Foi aquela lá Do celular Que o cara Tira uma foto Fazendo pose Daí ele vai lá De boa Sabe Fazendo pose E posta É Ele recebe vários likes Exato Eu falei Nossa Muito eu Cara Desse passe Assim Que eu mais gostei Foi a Primeira Da Bia Da Bia Você viu que eu gostei Do estalado Eu também Mano Eu achei A ideia legal De você Poder montar ele Aham Ele é um bonequinho Legal Com um soldadozinho Eu achei Diferenciado Falei Caramba Soldadozinho Lucas Oi Descobri Rapaziada Ó Consigo Ih Tá começando Uma música Forte De fundo Cara Porque Aqui no Rodnite Nunca teve Essa mecânica Aqui Já teve Mecânica De sincronizada Mas tipo Tipo Montar um boneco Uhum Colocar ele Com um braço Daí no outro braço Um braço diferente Tipo Dois braços diferentes Aham Na cabeça De tomate Então Lucas Eu acho que você Tá atirando em mim Rapaz Porque Tá vindo um laser Psicopata Aqui Atirando na casa Caramba Lucas Olha você ali Olha você Monstruoso Gigante Você Caramba Olha você ali Lucas Você tá me abduzir Olha o Lucas Você tá me abduzir Mano Coisa errada Tu quer Meu Aí tu tá com raiva Tentando me atropelar Aqui nesse jogo Com Um cabeçudo Meu Não consigo abrir O portal não Ih rapaz Ainda bem que o Lucas Saiu daqui Porque o Lucas Sava psicopata Que vai me matar aqui já Mandar pra eles Pra tudo no TV Manda lá Manda lá Manda lá É o Acho que eu nem Tenho aqui no TV Tem? Ah não Tenho assim É o João Pedro Isso Desse mesmo Contato Ô Lucas Depois temos seus amigos Pra assistir também Aqui as lives De vez em quando Quer ir chamar isso Pro servidor também Se vocês quiserem Ficar conversando Deixa eu ver aqui Alô Opa Hum Tô vendo Essa menina Parece que se Sujou com Nutella A menina é um dálmata É um dálmata Na vida real Preta e branca Mas tem mais Do outro estilo dela Que é o estilo preto Que ela tem um cabelo Roxo e rosa Massa Que é isso Massa demais E em vez de Deve ter o arco-íris Agora tem fogo Ah eu não gosto muito De arco-íris não Vou te falar Eu acho que o fogo Deve ser bem mais da hora Né Cara tipo É uma camisa preta Com fogo Com fogo roxo Azul Saquei Faz sentido Na minha cabeça Luca Sabe uma coisa Que me preocupa Nesse jogo É que Vídeo e mexe Ele me dá munição De 12 Só que eu não posso pegar Porque eu não tenho 12 Eu fico pensando Caramba Por que eu não tenho 12 Será que é só Será que é só detalhe Ou é Você deveria ter pegado Uma 12 Eu não sei Eu demorei muito tempo Para encontrar a 12 Encontrei Quebrei Eu atirei na corda Ela caiu em algum lugar E desapareceu E faz uns dois mapas Que tá aparecendo Munição de 12 E eu não faço A mínima ideia De onde teria uma 12 A mínima ideia É mesmo Timalia Que ideia foi essa? Eu vou subir lá Na torre Eu vou subir aqui Na torre Eletrocutada aqui Para meter o pé Eu quero ver Eu quero ver até o Lucas O Lucas robô gigante Vai tentar vir me matar aqui Já Tem que tomar cuidado Aqui Lucas Porque o Lucas gosta De me matar Não sei por que Au Que isso Lucas Tomei um choque aqui Por sua culpa Ó Tem como eu hackear a madeira? Não Porque não faz sentido Agora eu peguei Uma arma nova Nem sabia que eu tinha Que agora é o rádio E eu já sei até O que eu vou fazer Com o rádio Rapaziada Ó Ai Não Ai Pera Aqui ó O rádio Vai servir pra mim Mexer no No ambiente normal Da Da base lá Tô ligado Boa Quebrei Vai lá Ai Au 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 Que Que isso Tomando um choquezinho aleatório Dá ali Ai Meu Deus Eu tô morrendo Eu vou Eu tava super de boa Agora eu tô morrendo Na cagada Tinha tomado um único Dano aqui Do da Ih da torre Agora a torre Tá no ódio de mim Boa Ali pra ter que ir Mas tem uma coisa pra cá Tem uma coisa pra cá Eu vou catar pra cá Quebra isso aqui Boa Quebra isso aqui Boa Agora eu vou pra cá Segue o caminho bonitinho Os três parquinhos Seguiram esse caminho Sobreviveram Por que eu não vou sobreviver Tô falando três parquinhos Galera Mas é aleatório mesmo Veio três parquinhos Também a gente Foram passear Moravam na floresta Tinha lobo mau Lobo maior fantasma Floresta é a floresta E eu sou um dos parquinhos Uh Melhoramos alguma coisa Vida rapaziada Melhoramos a vida do boneco Que isso Vida é o que a gente Precisa aumentar Rapaziada A gente aumenta O limite máximo De vida Que a gente tem No bonequinho Mano Eu vou ficar agachado Porque é mais seguro Menos quando eu tenho Que pular né Rapaziada Boa Ai Mete o pé Mete o pé Uh Vida O que mais tem aqui Será que tem mais vida Será que tem mais vida Não tem mais vida Rapaziada Uh E aqui Lanterna Rapaziada Não é vida É vida Ai Eu pego vida Mas eu me mato Acho que eu sou uma Caratura meio estranha Rapaziada Mas passei Passei Tamo aí Tamo vivo Rapaziada Pra onde é que eu vou Olha o monstro ali Olha Dá pra subir aqui Dá pra mexer aqui Depois dá pra mexer lá embaixo Rapaziada Vamos abrir a porta Vamos abrir a porta Vai vir coisa ruim né Rapaziada Não Usei o bicho errado Tem como comer Come Come Ih Não tem como não Rapaziada Usei o item errado Gastei munição Uh Rapaziada Quebrei ali a coisa Agora dá pra subir Aqui em cima da torre Mano Quem nunca quis subir Em cima de uma torre Né rapaziada Né Lucas Corre É o Lucas Meu Calma Lucas Eu ouvi sua mensagem Mas Pega isso Um energia Pírola Boa Tamo cheio Rapaziada Se eu subir aqui Dá pra fazer alguma coisa Pera Vou subir aqui Vou subir aqui Boa Aí não dá pra subir lá Em cima Hum Faz o seguinte Ó Eu vou comer uma pírola Aqui Boa rapaziada Aqui ó Reginera um pouco de vida E a gente já volta O que faltava aqui Boa Ah rapaziada Gabriel vai chegar Daqui a pouco Deixa eu só Falar aqui pro Gabriel Entrar no servidor Depois Depois Entra no server Beleza mano O Gabriel tá comendo Rapaziada Da live Tô com o menino Que tá assistindo Boa rapaziada Chamamos o Gabrielzinho Gabrielzinho vai vir Jogar Depois Daqui a pouco Agora rapaziada Vamos seguir Vamos seguir Seguir Rapaziada Aqui é que nem Jeitário Eu acho hein Ó Vamos hackear aqui Vamos hackear aqui Quem que tá dentro Do porta malas Ih não dá não Não dá o senão Caramba meu Aperta o botão Com ódio Ó Down 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 Funciona Funciona Beleza rapaziada Segue o baile Tem coisa aqui Munição Mas eu nem gastei munição E aqui tem Uh Aqui Maravilhoso Isso eu precisava Que agora Arma de fogo eu tenho Nossa Cheião Cheião Nossa rapaziada Ô a gente tá muito bem mano Quer dizer que vai ter inimigo Muito forte nesse mapa Rapaziada A gente vai gastar Tudo que a gente tem Se começou assim É porque tem É porque tem confusão Vamos andar com isso aqui na mão E vamos de boa Ih Até cansei Ah é pro outro lado Rapaziada É pro outro lado A gente vai agora ir lá E desconectar O pessoal A gente vai abrir o portão Pra gente entrar no Central Park Vale Vambora Ah rapaziada Ah rapaziada Não apare aqui não Deixa eu ver esse trem aqui Deixa eu ver esse trem aqui Caramba Acho que eu me confundi Rapaziada Acho que eu me confundi Que a gente tava no lado certo Vamos ver aqui tem uns documentos Life Middle heaven has not Sable Changed A strategy And a spec And a sense Of Ou seja Aconteceu coisa ruim Na cidade pacata Eyes of the blessed Eyes of the blessed Olhos abençoados Olhos É O nome era olhos abençoados Eu sou uma igreja Rapaziada Se aconteceu coisa ruim Na igreja Imagina que Vamos lá rapaziada Vamos lá Ali ó É lá que a gente tem que Ih tem coisa lá Dropa Ó Aqui tem pílula Beleza Rapaziada Não usem pílulas Só se for pra xarope Faz mal Faz mal Essa aqui que eu tô usando É porque o jogo me obriga Não é porque eu queira não Vamos lá rapaziada Dá-lhe a máscara Do absurdo Bora Vamos achar o Central Park Ali ó Aqui ó E olha que a Kenny Turner Vim Olha Vamos hackear rapaziada Vamos hackear o sinal Vamos hackear o sinal Ó Rapaziada Nem o governo americano Me pega agora hein A gente tá FBI Tô brincando Tô brincando É Nada aconteceu com o seu país não Nada aconteceu com o seu país não Daqui a pouco a CIA Vem aqui E aí rapaziada Tá falando o que Nosso país aí Vamos ter que resolver Essa treta aí Ih rapaziada Começou da coisa ruim aqui O que que é isso aqui Rapaziada Nós estamos num cemitério De soldados Ih Pode esquecer Soldadão Segunda guerra Ah não Imagina como um fantasma Se os meninos Não vai ser uns psicopatazinhos Ah Como é que eu vou ter que dar 80 tiros de fuzil No menino pra cair Rapaziada O que que aconteceu Nossa Como se eu tivesse uma guerra Caramba Rapaziada Vou até aumentar aqui o som Então pra fazer sentido Aqui rapaziada Olha lá Settings Vou até aumentar tudo aqui Ó Áudio Aumentar aqui rapaziada Ó Bota aqui O que que é isso rapaziada Ó Nossa Olha os traçantes passando Olha os meus fantasmas aqui Trocando tiro Ó o avião lá Caramba rapaziada Abaixa 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 a cabeça Abaixa a cabecinha Abaixa a cabecinha Os caras tá trocando ali Os caras tá Tá trocando ali Meteu o pé rapaziada Vamos meter o pé Vamos meter o pé Caramba Será que o Lucas Era soldado rapaziada Eu não tava ligado Nisso não Caramba rapaziada O que é isso Ah rapaziada O fantasma Estou construindo mil Meu Deus rapaziada Ó Vou recarregar aqui Cadê Cadê Ai Cadê 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 Dá-lhe 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 Na cabeça do bicho Não Caramba rapaziada Eu bati no Meu Deus Bati minha cabeça ali Rapaziada Bati no Bogo de espinho Ah Bati de novo Rapaziada Eu não me controlo não Caramba Meu Do nada Me fecharam Recarregar rapaziada Recarrega Ó o fantasma Ó o fantasma Já mudou as fronteiras Rapaziada Os fantasma Já mudou as fronteiras Caramba Será que eu tô Contra a Rússia aqui Rapaziada Deve ter uns Bogus nostálgicos Ali Problemático Rapaziada Deixa eu já comer Um aprilu aqui Do remédiozinho Explosivo E eu joguei fora Sem querer É pra usar Rapaziada Usa Cinco Seis Boa Vou ficar aqui Eu não consigo curar Não Beleza Tá desativado Desativado Ó tá desativado Desativado Peraí como é Fala It's off It's off Tá It's deactivado It's deactivated Tá Seja desativado Aqui rapaziada É aqui É aqui É aqui Tem que ativar Não Aqui é só Uma luzinha Vamos ver Se o fantasma Me deixou Uma mensagem Ó Rapaziada Cadê Ó A gente tá Pra lá Rapaziada Ali Boa Tá ali Tá aqui Rapaziada Tá ali Ó Pode ter que ver Como é que eu mexo Aqui né E se eu fizer Boa Ah A gente vai Vai hackeando Parte por parte Do bagulho Nossa Tá do lado de fora Tá do lado de fora Tá do lado de fora Uau rapaziada Se tá do lado de fora Como é que eu chego lá Aqui No power No power No power Aqui tem power No power Mas chego Pega lá Os caras tá troll Os caras tá troll Calma No power nada Ah Aqui rapaziada Faltou Faltou aqui a A cabecinha Do 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 sistema Boa Aqui é uma cabeça Do sistema Rapaziada Aqui é uma cabeça Do sistema E aí Ó Voltou Voltou o negócio Dá ali Dá ali a arma na mão Como é que eu rodo isso aqui Eu programa isso aqui Tá Pera lá E se eu Tá Ih Não E se eu Figer Aqui ó Primeiro é esse Caramba Errei todos hein Pera lá Nossa Coisa ruim Tá aqui Parece que ele Parece que ele também Não tá ruim não Senão a gente ia dar uns Tapa na gente Já E se eu Apertar aqui Ai caramba Ó Vamos ler Vamos ler isso aqui Device detecting Weak signals From the Walls Of the Bunker Entrance Daí Pega então Ele detecta o sinal Do bunker Das coisas do bunker Beleza Agora Agora é A questão Como é que isso Vai me ajudar Rapaziada Como é que isso Vai me ajudar Vamos ver aqui Se eu fosse O gerente Trageria Depois Bird behind Treecon And metal Metal Então metal Atrapalha There's too much Interest at the moment I'll try again At later time Tá Isso aí foi do Do metal Que a gente encontrou Caminhozinho ali Agora Se eu olhar Pra cá Assim Eu vou ver Que ali Passa o sinal Beleza E o sinal Já chegou Select A Não Beleza Pra confirmar Ah tá Se eu mandar No primeiro Ele dá ruim Se eu mandar No segundo Ele dá ruim Se eu mandar No terceiro Ele dá ruim Vamos lá no quarto Ele dá ruim Ah É pra colocar A senha Rapaziada Eu tava Escolhendo A senha Errada Tava Colocando Zero 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 Como senha Tá explicado Rapaziada Vamos encontrar Essa senha Ó Vamos ver Esse fantasma Escrever a senha Pra gente Pra dar Ajudada Não escreveu E já liberaram O mapa Quer dizer Que é pra gente Nossa Movendo posição Rapaziada Lucas virou Um robô gigante Mané Cara Com fuzil Mano Olha que bom Bizarra Nossa Come pirulazinha Come Come pirulazinha Pra ficar legal Qualquer de boa Rapaziada Deixa eu Oxe O cara Não vai ser Olha E se eu E se eu Fizer isso aqui Rapaziada Joguei ali Vai explodir A cabeça Vai explodir Os pés Do menino Nossa Mas ele ficou esperto Rapaziada O bicho Tá odiando O bicho Tá direto Pra gente Rapaziada Vou meter o pé Rapaziada Vou botar aqui Vou botar aqui Vou meter o pé Ah Rapaziada Vocês viram ali Na coxa do menino O bagulho Pra hackear Ali ó Pra hackear o menino Depois a gente Aqueia lá em cima Ó Ele não viu a gente Ele tá com a luz O olho dele Tá branco Quer dizer que ele não viu a gente Ficar vermelho Aí ele tá com ódio É que nem touro É que nem touro O vermelho é coisa ruim O vermelho é coisa ruim Vamos de boa Vamos de boa Vou dar aquela corrida Vai de boa Vai de boa Ó Detectando sinal Detectando sinal Detectando sinal Rapaziada Rapaziada Mete o pé Rapaziada Ó Dei uma volta Give me a street over Como assim Give me street over Vamos hackear o pé dele Rapaziada Vamos hackear o pé dele Ó Hackei o pé dele Hackei o pé dele Caraca O meu chupesou no meio Nossa Desvia 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 Nossa O cara é um sniper O cara é um sniper Volta pra base Volta a base Todo jogo sobrevive Senão a gente ia voltar a base Tá sentindo sinais De energia Rapaziada Com um pésão desse tamanho Com certeza Não vai sentir as coisas Ó O cara comeu o que? O cara enfiou a boca no tanque? Boa Hackeamos ali Rapaziada Falta um pedaço Só do menino Pra hackear A cabecinha do menino Se a gente hackear Se for com o próprio Gigante aí Dá pra resolver Boa Taking fire Cara Pegando fogo Puxa 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 Apagamos Apagamos O robôzão do mal Caramba Ó Ó o tamanho Isso aqui Consigo olhar Dentro do Ó Dentro do fuzil Do menino Consigo Ó o que acontece Quando os bichinhos Na Pixar Crescem Eles viam Grandes monstros Psicopatas Tá Eu Como é que eu Descubro o código Ali das coisas Ainda bem Que isso aqui Não gasta Energinho Rapaziada Nossa Boa Apagamos Ele Apagamos Ele Apagamos Ele Apagamos Ele Apagamos Ele Apaga Bicho Ruinho Apaga Desmaia Caramba Ele tá atirando Eu tô falando Que esse menino É um Psicopata Mas a gente Já descobriu Os pontos fracos Dele Como se tivesse Coisa pra Raquear Raquei o pé Dele Raquei o pé Dele Raquei o pé Dele Boa Falta só um Canto do corpo Dele Pra hackear É a outra Coxa Rapaziada É a outra Coxa Boa Dormiu O bicho Dormiu O bicho Dormiu Vambora Vamos descobrir A senha Vamos descobrir As coisas Metei o pé Aqui tem Alguma coisa Pra ir Vamos por aqui Ih Aqui não dá Rapaziada Aqui é cemitério De soldado Metei o pé Que o bicho Vai acordar Rapaziada Metei o pé Que o bicho Vai acordar Acordou já Acordou já Não devia ter Acordado não Rapaziada O que é isso Abre Raque Raque aumentou o pé Raque aumentou o pé Raque aumentou o pé Da enter the code Tá Power towers Ah look Tá Olhe pras estrelas Tem quatro torres Insira o código Legal Tem a torre ali E a torre apontou pra cá Se a torre apontou pra cá E são quatro torres Quer dizer que eu não sei O que tá acontecendo Rapaziada Que isso Esse jogo aqui é pra lunático Rapaziada Eu não sou lunático não Nossa Aqui ó Eu vou ter que Eu vou ter que ir ali Rapaziada Certeza Nossa A lanterna nem faz efeito Ih Esse bagulho aqui Eu já tô ligado Que afunda hein Ó Começar a afundar Uh Quase que eu afundei ali hein Uh Quase que eu afundei ali Quase que eu afundei ali Ai 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 E eu me prendi Caramba é lodo Rapaziada Eu tô escorregando Olha a maior toxidade Que esse bagulho tem Ó O monstro não vai tá pra lá Rapaziada Tamo vivo Tamo vivo Tamo vivo Tamo de boa Ó Não dá pra chegar ali O jogo deixou nitidamente Que ele quer que a gente Sobra nessa Ih Não sei não Se eu for ali Eu vou Eu vou morrer Rapaziada Mas vamos tentar Ih Eu vou morrer Rapaziada Que isso não Vou morrer não Vou morrer não Fiquei um pouco intoxicado Vou ser sincero Sentiu 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 o twin Sentiu o twin aqui E galera Comenta Ó Tem uma Duas Três Quatro Repontando aqui Pro meio Chave vai ser A quantidade de estrelas Que vai relevar Ó Regulado Uh Nossa Ó Pega aqui Ah Dá pra curar aí Já Dá pra curar Rapaziada Vamos Usa uma pílula Pra curar o máximo Que der Dá pra comer Mais uma Deu pra comer Mas não mudou Nada Ó Gostou Mal isso aqui Boa Estouramos o balão O que a gente ganhou Estouramos o balão Nada Mas tinha um balão ali A gente sabe que o it Coisa ruim Não gosta de balão Então o que a gente faz A gente apaga o balão Do meio Rapaz Tem alguma coisa aqui E é útil Não A gente sabe que isso aqui Tá dizendo a gente Meio doidão A gente sabe que coisa ruim Acontece Então mete o pé Nada 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 No esgoto Nada no esgoto E volta Tem alguma coisa aqui Pra dentro Tem não Não dá pra entrar não Ó Ih Voltei a cabecinha Eu quase caí Vou pular aqui De volta Parece que tá acabando aqui Nossa E aqui Aqui tem coisa Acho que não E aqui Aqui tem coisa Não sei Nossa Eu tô voltando O percurso que eu fiz Ai Ai Nada 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 Boa Ficamos 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 Fiz um pouco de mal Mas estamos vivos Ó Então cabanas Não são a resposta Mas Ó Aqui deve ser um acampamento Acampamento Lake Bottom Para crianças especiais Brincadeira Hum Aqui tá fechado Rapaziada É aqui que a gente tem aqui A gente vê lá do outro lado Já Já usa a faca Pega a faca Aqui E já usa aqui Rapaziada Ó Dale Abrimos Rapaziada Uma carninha O jogo tá salvando Ó Os soldados Abatidos na guerra Ó Se a gente fosse um necromante Isso aqui Isso aqui fosse um jogo de RPG Nossa A gente tava feito Ih Baixa rapaziada Eu Deus Do céu Tem que tomar cuidado Pra não pisar nas granadas Que isso Ai Au Au Que isso Tá tudo Tá tudo pegando em mim Rapaziada Corre 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 Não vai Não vai estourar tudo Rapaziada Só corre Boa Rapaziada Eu cheguei à conclusão Que não dá pra sobreviver de bole Não rapaziada Tem que correr Meu Deus Aqui tem o que Leitinho Pra curar Nossa Amo leitinho geladinho Nossa Maravilhoso Direita Pra Pra dar que ela é recuperada Na vida Direita Pra recuperar A vida Pega o remédio Pega o remédio Boa E aqui A gente vai Dar Vou usar o cheat Ainda não Rapaziada Por isso Ainda não Placa de pare Nossa Quando Quando Chega a ponte Rapaziada Fica tensa Quer dizer Que coisa ruim Vem por aí Porque a gente Olha a ponte E falei Caramba Acidentes É o que É o que Vem na minha mente Ó Vamos aqui Ah Esse aqui Deve dar Esse aqui Deve dar Aqui Pera Dá uns olhos Dá uns olhos Aqui Dá um olhinho Mas Eu passei ali Ali Quer dizer que Ele não dá pra mexer ainda Vamos ver essa cabine De energia Que louca Se encostar ali A gente morre Rapaziada É que de boa Se encostar no azulzinho A gente morre A gente vai ter que subir Lá Sem encostar no azulzinho Rapaziada Com azulzinho Game over Se bater também Pode ser que morra Então vamos aqui Ó Na maciota Pula Boa Calma O jogo tá de sacanagem Também comigo aqui Meu Deus Meu Meu Deus Meu Deus Não consegui Agora eu consegui Ficar em pé Ah rapaziada Não é que eu Ah Não dá pra subir Tem que Hackear Aqui Acabou a energia do lugar Beleza Tirei a energia do lugar Isso quer dizer que o portão abriu? Não Quer dizer que não Tem que hackear na mão? Deixa eu ver Meu medidor de fantasmas Brincadeira rapaziada É um medidor de energia Na verdade é um aparelho hacker Né rapaziada Porque eu tô hackeando as coisas aqui Ó Então não dá pra entrar ali Tem que ser aqui The gate Lack Stuck again Tá Ele falou Tá criticando lá Sobre a garagem Aqui eu acho que eu vou ter que Uma chave Não Botão Vamos ver se dá pra mexer em alguma coisa aqui Rapaziada Aparentemente ainda não Tem que achar o botão primeiro E aí Acha o botão A gente resolve aquele puzzle ali Consegue usar as coisas E vamos ter que tomar cuidado aqui Pro monstro não vir atrás da gente Ó Ali ó Ali já começou Vou botar a arma normal Na mira aqui Porque a outra A gente já tá com menos bala Boa Matamos dois ali Ih Desvia 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 do porradão Desvia do porradão Boa Acerta no olho dele Acerta no olho dele É no olho dele É no olho do É no olho do Funko Pop É no olho do cabeçudo Que é isso rapazado Que é isso rapazado Nunca fiz nada de mal pra vocês Fiz alguma coisa de ruim pra vocês alguma vez Nunca fiz Ai 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 Prendi no portão Prendi no portão Prendi no portão Vem cá Vem cá O cabeçudo Revoltado Boa rapaziada Botamos o cabeçudo Revoltado Boa Agora a gente consegue Seguir a missão Recarregar É até que a gente tá com bastante munição Né Até Aqui Abrimos parte de cima daqui A gente vai ter que encontrar A senha rapazado É a senha que a gente precisa A senha pra abrir aquele portão lá Do subsolo Ó Ó Vamos hackear ali ó Rapaziada A gente tá na área 51 Rapaziada Só que da Rússia Que é isso Daqui a pouco vai aparecer Vai pular um monstro gigante Aqui atrás de mim Rapaziada Vamos tomar Vamos tomar aquele cuidado Acho que o Lucas saiu Pra comer Já foi? Será que não sei Deixa eu ver aqui Ah ele tá Com O fone cortado e tal Ele deve ter saído Pra fazer alguma coisa E o Gabriel Que se dá umas meia noite Ele chega aí Boa rapaziada Nossa Consegui subir aqui rapidão Massa Ó Economizar a bateria aqui É que tá acabando a pilha Aqui da lanterna Vamos andar Vamos andar com isso aqui Ó Isso aqui tá se pegando sinal Interferência Interferência Boa E acho que é ali Nossa Esse barulhinho Tá até enchendo Meu ouvido aqui Tá doendo até Tamo cheio de pílula Vamos catar a pílula aqui Vamos usar Hum Delícia Amo a pílula azul Uh Ah começou já Ah não mano Ó o cabeçudo gigante Ó Vamos meter o pé Vamos meter o pé Recarrega aqui Recarrega Beleza Vamos botar o normal Nossa O bicho não morre Esse aqui é Esse aqui é complicado Ele protege Mano Esse bicho é muito safado Que isso Boa 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 Vambora Vambora Errei Errei Vambora Meu Deus Dá no olho Do bicho safado Ai 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 Começou o jogo Quando o jogo Tava dando muita coisa A gente já sabia Que ia ter confusão Ai Ai Nossa Morre Que o bicho Morre Sem Nossa Tô sem munição Rapaziada Rapaziada Vida Minha vida Foi pro saco E a minha munição Também Boa Tem que Tem que Anar uma chota Agora Aparentemente O meu personagem Acha que O remédio Tem gosto De purple Pra quem não sabe Purple é uma cor Tá Então Não é muito legal Tudo isso Deixa eu Vim aqui Então rapaziada Vamos ver O que que dá pra fazer Deixa eu jogar Pra cá Pode dropar Algum item Pelo menos Nossa Os bichos ali Vão querer Me odiar Eu não tenho munição Rapaziada Caramba É um bicho Grandinho O bicho ali Tá grande Tá Tem item Tem item aqui Não Merda Boa Munição Se ele tiver Discoce Dava pra ter Dado uma batida Com Com a faca Nele E ele morri Rapaziada Morguei Demorei Tem muito item Aqui rapaziada Pra ficar rodando A baninha do mouse É muito complexo Aqui o jogo Já O jogo já Tá me sacaneando Aqui já rapaziada O jogo O jogo não tá querendo Ajudar não Ele tá querendo complicar Vamos falar real Vamos falar real O jogo tá querendo Me complicar Sobrou a lanterna Aqui Opa E aí Lucas Demorei Cadinho Cadinho Deu uma sumida Foi jantar Foi jantar Rapaz Descobri Que aparentemente O Lucas daqui É soldado Porque eu tô Quase num bunker Aqui E aqui tem um monte De túmulo De soldado Rapaz Começou uns tiroteios Aqui também Complicado E acabou toda Minha munição Ali tem coisa Rapaz Ali tem coisa Vamos pular aqui então Pra ver se tem item aqui Porque a gente tá mal De item Foi um tapa só Rapaziada Zeramos tudo Porque a gente tinha Um tapa só O jogo sabia disso Meu Eu É foi por aí Já deu Tanto de hora Deixa eu ver aqui Quanto que deu de hora Caramba Deu uma hora Vamos ver aqui Derrubou o Lucas Não Lucas 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 tá lá Pra frente Então Eu tô descobrindo Como é que eu chego Do Lucas Mas Eu acho que Talvez o Lucas Seja um monstro gigante Confusão na boca Feito de ossos Que é o monstro Que apareceu aqui Beleza Tá Mandou botar a máscara Bota a máscara Nossa Ficou escuro Rapaziada Abra a porta Mete o pé Bota a noturninha na mão Nossa Tem muito item na mão agora Cara Não sei nem o que eu faço Mas É difícil até De rodar a boninha do mouse Ó Aqui do lado Tem muita coisa Nossa Dá pra ir aqui no cantinho Aqui ó Aqui no cantinho Diziar de tudo Ó Dá até pra subir aqui em cima Nossa Descobri o caminho Descobri o caminho Pra andar no jogo Tem que ser troll Pra jogar o jogo Pô Ali tem coisa Que é o que eu quero pegar Bota a máscara Bota a máscara Bota Dá pra subir aqui Não dá não Abaixa Lanterna Caramba Lanterna Aqui Eu preciso de um botão Eu preciso descobrir Onde é que tem botão Nossa Mas é muito escuro Esse mapa Bota a máscara De novo Rapaziada Botão Segue Boa Meu terninho Ih Aqui tem coisa Pra hackear Já Tá bipando Aqui já Bom Vamos ver se tem munição Porque eu tô triste Aqui já Gastei toda a minha munição Acredito Indicipal Boa Pelo menos Uma balinha explosiva Uh Eu tô aqui já Water Treatment Facility Eu tô no tratamento De água Vida Pírola Tá Bota a máscara Meu Deus Rota isso aqui Rota isso aqui Rota isso aqui Rota mais um pouco Boa Peguei a válvula Pra mim Voltei Dessa vez Não demorei Opa Não Foi rapidinho Foi rapidinho Só que eu Só que eu Entrei no grupo De meus amigos Aqui Daí ele Eu Abrei pra ele Que eu tava Conversando com você Daí eu ia sair Da casa Do jogo Entendi Pô Entendi Cara Agora eu tenho que achar Aqui os cabeçudos Que tão Complicando a minha vida Ó Agora eu consigo usar Essas coisas aqui Ó Peguei a válvula Pra abrir as portas Agora eu consigo Andar tranquilamente Pelo mapa Fiz o que eu precisava Lucas Descobri Eu precisava Dessa bodega Aqui Boa Agora Deixa eu hackear Essa parede Pra abrir o portão Pra mim Vou abrir a porta Lá É Tá Bota na perna Agora eu vou fugir Piro Piro Nossa Piro Piro é boa Faz bem Gosto de purple Vulgo roxo Ah não Mano Pode botar Esse moço Na minha frente Mano Que isso Olha isso Aí rapaziada Os monstros Me odeiam Nesse jogo Aqui Tudo Tudo Que me mataram Nesse jogo Rapaziada Não tem um único Bicho que é Tranquilão Ai Foge Foge Não Vambora Vambora Nós não temos Condição nenhuma De sobreviver Rapaziada Vou meter o pé Eu vou te matar Nossa Lucas Você nem é o meu problema Mas você tá contribuindo Meu Deus Cadê o cabeçudão ali Bota Carrega Nossa Ô Se aquele monstro chegar aqui Felou hein Nossa Voltou Graças a Deus Abre rapaziada Abre rapaziada Abre rapaziada Abre rapaziada Vambora Será que dá pra Hackear isso aqui Traseira do caminho Não né Faz sentido não Beleza Quero muito fechar aquele portão Porque eu não quero que o monstro volte aqui não Eu já matei tanto bicho Caramba Olha os cabeçudos ali Vindo Caramba Eu consigo hackear os bichos Não é possível não Você deve hackear os bichos É isso Parece que sim Meu Vambora Mete o pé Mete o pé Mete o pé Assim que o aparelho recarregar A gente hackeia o bicho Caramba O bicho do mal Matou eles Caramba Parece que dá pra hackear os bichos Tá dando pra hackear Tá mostrando Será que esse aparelho hackeia Tipo Cabeça dos bichos O teu pé Faz hacke Meu Deus Sai Corre Nossa Eu matei o bicho Hackeando ele Meu Não fazia sentido Caramba Eu não podia Eu não precisava ter gastado Toda minha munição Não sabia disso não Eu tentei porque eu vi que eu miro nos bagulhos vermelho E hackeio Aí eu vi o olho do bicho vermelho E falei E se eu Metei um hackeio aqui E funcionou Mentira Que eu gastei toda a minha munição à toa Agora tô nessa situação toda Desfalência aqui Tá Beleza Vamos chegar até o monstro principal E tem um monstro meio que me controlando Contando uma história Sei lá o que ele tá fazendo Tô jogando mano Tô jogando Tô tentando acabar ele Eu comecei e tô querendo acabar ele Quero acabar hoje Fazendo o último monstro Se eu fosse jogar alguma coisa Que que você acha Que que você gostaria que eu jogasse Oi Boa Botar aqui Boa Vambora Não tem como subir Não tem como subir não Então Prateleira ali Deixa eu ver Qual que é a da prateleira Sobe na prateleira Agacha Passa aqui embaixo Boa Passa aqui embaixo Boa Pula Nossa Ai Cheguei no outro lado O que que eu tô fazendo Eu não sei Itens Pirula Pirula Não é possível Deve ter um item aqui O jogo não ia me burlar Se eu não fosse por nada Nossa Tô chegando ali Rapaz Nossa Tem um cara ali Um cara ali Não é possível Um ser humano No meio de tanto monstro Tem coisa errada Pula Pula sobre o cano Abaixa Boa 71 de vida ainda Que isso Não esperava por essa Deixa eu andar aqui Pelos canos O que que acontece Uh Tem item aqui Rapaziada Hum Vida Maravilhoso Bota aqui Mas acho que eu vou subir Lá em cima Do negócio da estrela Que é o que eu precisava fazer Tem quatro torres Ih Eu caí Meu Eu caí Eu perdi meu negócio Caramba O jogo é troll O jogo é troll O jogo é troll O jogo nunca me ajuda De graça Esse é Sempre que é Me sacanear Important Objetos Maybe Closed Then They Appear Tá Às vezes Objetos Importantes Estão mais próximos Do que você Pensa Ou seja Espelho Use o espelho Rapaziada Pegar outras coisas Encontrei Espelho Boa Cara eu já to manjando desse jogo Eu to manjando de De enrolação Caramba Eu to manjando de interpretar O interpretável Caramba Nossa Eu cresci nesse jogo O que é isso O jogo me enganou Por tanto tempo Curou tanta Tanta história Que até eu já to Desvendando o jogo Agora Faz uma pergunta Bau Aprendi a responder Tô nesse nível já O cara mandou ali Não sei o que Isso aqui é Bau Já sabia que era o espelho Que tinha que usar Tô jogando demais Esse jogo não é possível Essa é É porque eu to com vontade Muito de terminar ele Eu não consigo Terminar ele Já passei Tem esses jogos Que tipo Você fica Não agora eu vou terminar Se não termina Você fica não Agora eu vou Não não Tem que fazer Tem que fazer Eu já fico assim Não rapaziada Comecei Tem história Não tem Tem bota história Vou fazer a história Desse jogo aqui Rapaziada Que isso Eu fico nessa pira Faz 15 horas Que eu jogo Esse jogo Assim no total Nossa Eu só to Em ambiente Poluído Nesse jogo aqui Nesse mapa aqui Aí tem Uns recadinhos Que você vai lendo Aí tem uma hora Que é nope Tipo Nada Você simplesmente Vem aqui A toa O jogo Gosta De fazer Uma dessa Vamos ver aqui Nossa É muito escuro Boa Ali tem coisa Vou tentar ver Se tem coisa Ou não Nossa Eu não vejo nada Não vejo nada Vamos rapidão Vamos rapidão Antes que venha coisa ruim Aqui Boa Lanterna Aqui Achei Achei a chave do escritório Pra onde já tem que ir Achei 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 Que isso Que isso Eu achei Que isso Cara Não é O jogo Tem muita Coisa Aqui É muito Escuro Esse mapa Quero deixar Nada Pra trás Vambora Nossa O jogo Me drogando Cara Eu já podia Até Voltando Por parte De trás Do mapa Que eu já Peguei a chave Mas deve ter coisa Pra cá Um aviso Dizendo Dead end Final do caminho Final de morte Meu Deus Nossa Tudo aqui É toxico Bota a máscara E vambora Botei a máscara E vambora Restron key Nossa Achei Mais uma chave O que ela faz Não sei Agora sim Agora sim Dá pra ir embora Bota a máscara Agora Vambora Agora a gente Viu que Já olhamos Tudo que tinha que olhar Ou talvez não Que tem mais coisa Pra cá Ai Tomei dano Tomei dano Desvei ali Da coisa ruim Sem gastar munição Não é possível Me dava pra ter feito isso E eu não Não tem Munição Rapazada Munição de arma De explosivo Vamos usar uma pílula Porque a gente consegue Catar outra Boa Bota na mão Bota a lanterna Pra ver O que que tem Bota a máscara Vambora O que que tem aqui dentro Nossa Uma chave Old key Nossa Essa chave aqui Deve ser interessante Ela é toda Personalizada Ui Que é isso Aquele cara Que acabou de aparecer É o cara Que também Que contou na história É o doidão É o doidão Boa Pronto Recarrega Boa Ó Saída Chama a saída Rapazada Chama a saída Tem coisa pra cá Rapazada Nossa Eu ouço barulhos Em todo Quanto é lugar Que eu vou E o que tem Sour door Caramba Tem um monte de chave Por aqui Rapazada Que isso Tem muita chave Aqui Rapazada Mas eu acho Que eu peguei Todas as chaves Que eu precisava Mete o pé Deixa eu usar Essa aqui Não essa Não essa Não essa Achei Essa 58 bateria Rapazada 58 bateria Da pilha Agora essa Essa Boa Caramba Mas qual que é o sentido Rapazada Abri a porta Aqui Beleza Aí dentro da porta Tem outra porta Aí eu abri Eu vou pro banheiro Aí dentro do banheiro Tem outra porta Caramba rapazada O que vocês tem Com portas Será que a porta Da porta do banheiro Só deve ter a chave Eu peguei Eu peguei as quatro Agora eu peguei Ó Saída Aí dentro da saída Tem um caminho meio Aí dentro do caminho meio Tinha um banheiro Caramba Eu peguei quatro chaves Se eu não andasse ali no meio Eu não pegava as quatro chaves Se eu não ficasse fuçando as coisas Nossa é tenebroso de voltar Eu vou voltar não Já peguei tudo que eu preciso Opa Pega Pega Boa Boa Tudo pra voltar pro começo Rapaziada O que é isso? Não é possível não Não é possível que o jogo Fora fazendo isso comigo Se eu fosse um personagem inteligente Eu tinha levantado E subido Feito um pé pé E tinha escalado isso aqui Não tinha dado toda essa volta Mas é jogo de terror né As pessoas em jogo de terror não pensam Que eles pensam Ei Por que eu não vou mexer com o monstro? É Elas pensam assim Eu vou correr E vou ir pro lugar sem saída Afinal É a melhor estratégia que a gente pode ter Né? Uhum O Scooby-Doo Sempre procurava o monstro Sempre deparava com o monstro Só que eles sabiam Que eles não deviam Mas sempre mandava ele Pro lado errado Rapaziada O Fred Era sacano O Fred sacano Porque ele sabia Que o Salsish e o Scooby Iam encontrar o monstro Porque sempre mandava ele Pro pior lado Tava tudo planejado Meu Tão me mandando olhar as estrelas Com medo de cair aqui embaixo Nossa Bom que tá tudo torto Apagado Que isso Será que não tá assim Que o personagem Fala Que ele Devolver o vertigem Pode ser também Mas aqui é meio abandonado Vai aqui Vai que tá afundando Ó Fala pra olhar pra estrelas Tô olhando pras estrelas Ali ó As estrelas Beleza Tô olhando pras estrelas E agora? Eu vou hackear as estrelas? Meu Deus do céu Ah Zero Um Meu pera Zero Um Eu tenho que ligar as estrelas Ó Caramba Então vai batendo Pá Pá Os raios Ó Três Deve ser essa Ó Zero Um Dois Zero Um Dois Três Quatro Cinco Essa é seis A seis é essa Ih Rapaziada Qual que é a seis? Essa é cinco Essa é oito Essa é nove Essa é a dois Essa é a seis Então tá Zero Um Três Quatro E Zero Um Dois Três Quatro Cinco Ah Não lembro de que tá seis não Essa aqui é oito né Seis Nove Lucas Já anota essa senha Rapaziada Anota que um dos dígitos é nove Um dos dígitos é nove Pra gente encontrar a senha Rapaziada Um dos dígitos é nove Meu Preciso de um lápis A gente tem Quatro torres Porque são quatro dígitos São quatro Dígitos que compõem a senha Pra gente entrar no bunker E essa Essa é a pegada Esse é o sinal É o trunfo Que a gente precisa Pra entrar no bunker Vamos lá Então esse é o nove Nove Beleza Aí Primeira torre Número nove Certo Tem que encontrar a próxima Agora Rapaziada Já vamos descer Ó Ó o medo de morrer Bem no finalzinho De tudo Calma Epa Desce Desce Nossa Eu quebro o pescoço Bal Opa Tamo vivo Pelo menos isso É Pelo menos isso Eu acho Que é pra cá Nossa Perigo de desmoronamento Aí Ficou complicado Minha vida Every tunnel block Every tunnel block Todo tunnel está Bloqueado Todas as ruas Estão fechadas Oi Eu vou sair agora Beleza Eu vou dormir Ô vai lá mano Boa noite Qual coisa Estamos amanhã Aqui eu acho Beleza Peraí que eu puxei o discórdio Eu tenho que sair da sala Uhum Falou Falou Eu não tenho que sair da sala Eu não tenho que sair da sala Eu vou voltar para isso Se eu precisar Come Pega Pega Esse rapazão Complexo 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 Vamos para aqui Então rapazada Eu vou para onde Então Vou ter que caçar aqui o próximo Próximo O próximo O próximo O próximo O próximo Tem um já Que é o que a gente fez Daqui Para lá A gente tem que caçar O próximo Negócio De estrelas Então E ali A gente já viu Que não dá para andar Então é Daqui para frente Só para trás Uh Rapaz Tem um monte de item aqui Então Vamos recuperar aqui A nossa vida Estamos com o máximo De vida Rapaziada Com o máximo De munição Ali também Da Da explosiva E voltando Nossa Quase estou me andando Ali já De bobeira Vamos lá Rapazada Vamos lá Próxima estrela Está por aí Vamos tentar ir Naquela ali Aquela que está aqui Aqui que está na nossa frente Aqui que está na nossa frente Será que é por aqui? Pode chegar lá? Ele parece meio tenso Para chegar Será que dá para aqui? Já Dá para hackear Vamos olhar aqui Olha Aqui Ele tem Aqui Opa Cadê? 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 Ali é o poste Mas aqui não está passando energia? Aí complica um pouco a situação Rapaziada Quer dizer que aqui ainda não dá para entrar ainda Vou ter que hackear aqui primeiro Vou ter que hackear aqui Hackear aqui primeiro Mas agora a gente tem como Rapaziada Tá? Manivela maravilha Rapaziada Manivela maravilha Boa Pegar uma munição Aqui 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 Boa Estamos cheio de HP Maravilha Tem um monte de rapaziada Tem tanto item aqui Tem até um telefone Quer dizer que o monstro vai ligar para a gente Aqui Quer dizer que o monstro vai ligar para a gente Rapazi Nós estamos aonde? Vamos ver aqui no mapa A gente está aqui Rapaziada Tem Forest West Partiu Nossa, estamos na parte West Rapaziada Vamos dar uma volta aqui Eu não queria subir na ponte não Vou ser sincero Ponte Ponte É sinônimo de coisa ruim Rapaziada Nossa, ali também Aquela ponte já caiu Imagina Vamos rodar aqui Nossa Boa Oh, começou Começou Rapaziada Olha o psicopata tirando a gente Rapaziada Olha isso Oh, ponte caindo Rapaziada Olha a ponte caindo Nossa Vou embora Ah, não Eu morri Rapaziada Eu falo Eu falo Eu falo Ninguém me escuta Ninguém me escuta Ponte não é sinônimo de coisa boa Parece que eu Parece que eu falo sozinho Rapaziada Que isso Parece que eu estou de boa Estou de boa Não, deixa eu matar aqui na ponte Não É uma ponte Eu vou vir Eu vou vir escondido Rapaziada Eu vou vir escondido Eu vou vir escondido Eu vou vir escondido Como é que eu passo? Daqui Não passo não Eu não passo não Rapaziada O que é isso? Mete o pé Mete o pé Nossa Quase que Quase que Quase que eu me levou Para o saco Ih Não é isso não Sobreviveu primeiro Ah, aqui Atira na porta Atira na porta Aqui Na porta Isso Boa, rapaziada Boa Entra e fica seguro Lê cartinha Para depois Caramba O cara está realmente Nervoso ali Manda aqui Desvia Já desvia Dos bagulhetes Já faz Nossa Isso aqui é um par de diversão Rapaziada Que isso? Ó Ó o rolê Olha o rolê Rapaziada Isso aqui é para ninguém Pular catraca Porque o cara vai pular E vai Vai ir para o último lugar Meu Deus do céu Use Use Aqui Quebra Quebra Boa Isso Nossa Maravilha Isso aqui vai me ajudar Uma coisa Aparentemente Não, rapaziada Conseguiu Hackear Não Conseguiu Hackear O jogo Não Não Vou cair Não vai Correr Cuidado Não Não tem muito O que fazer Não Meu Aqui 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 A cabeçuda Atira Aqui Atira Aqui Atira Aqui 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 Pega os itens Que ele dropar Rapaziada Nossa Pega tudo Que tiver O que ele dropou Dropou mais nada Quebra Essas caixas Agora Boa O que ele dropou Vida Não sei O que ele dropou Não entendi Isso Rapaziada Comendo De graça De bobeira De bobagem De bobagem De bobagem De bobezeira Aqui Eu estou seguro E do resto Não estou Tem coisa Aqui Deixa eu tentar Hackear Ó Não o sinal Aqui Não está Sem sinal Ó Mas aqui Então é o que Aqui Não Rapaziada Aqui É para bobear Eu acho Que a barraca É ele Né Faria sentido Se fosse A barraca É o bicho Né Vou meter o pé Rapaziada Vou meter o pé Mete 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 o pé Faz Não sei Tinha que ser Da corrida Era para ter Coisa aqui Isso aqui É o que Vida Ah Ele queira muito Que eu tentava fugir Caraca O bicho Tirou em mim Ali Mano Olha o sniper Ali Rapaziada Olha esse sniper Aí Rapaziada Olha Coisa errada Nossa Cadê o sniper Cadê o sniper Cadê o sniper Tá ali Rapaziada Nossa Eu peguei o ticket Eu peguei o ticket Calma Calma que eu peguei o ticket Rapaziada Eu tenho direito Nossa Pula Pula Não Pula a bancada Meu personagem É tão sortinho Rapaziada Que quando ele está No monstro Tentando matar ele Ele não sabe pular O negócio Aqui Aqui Botei o ticket Nossa Vivo Já Já cura Até o que Não precisava Mas é bom 100% de cura 100% de aproveita Rapaziada Puxa a alavanca Ih Abaixo Cadê o bondezinho 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 Não tem Não esconde volta Nossa O bicho não gosta de mim mesmo Não Ah O bondezinho Tá chegando aí Rapaziada Ficou de boa Ficou de boa Nossa Vambora Pega o bondezinho Vambora Rapaziada Nossa Quebrando Tá quebrando é tudo Será que ele pensou Que eu ia tomar muito dano Que Olha quanta pirulobista Droppando pra gente Caramba Realmente eu tô mandando E olha Que eu nem tinha notado Caramba O bonde Tá Despecando aqui Vamos aqui Já pega mais um Não fica parado Não fica parado não Rapaziada Não fica parado não Rapaziada Eu tô tentando Chegar no final Tô tentando Chegar no final Vai Tira em mim Rapaziada Tira em mim Caramba Esse sniper Mano Olha esse fusil Parece que ele Parece que ele é um Tonque humano Calma Calma Rapaziada Calma De boa Desvia aqui Nossa O bondezinho Vai desmaiar Eu tomei o dano Eu tomei o ult Mata ali De bobeira Que eu te curto Eu tomei o dano Eu tomei o dano Eu tomei o dano Caramba Pera de boa Eu tomei o dano Se você quiser Me matar Ele não tá Nem aí Pra mim Eu tomei o dano Pera Só Isso, ó Ó, só o hack bonito Ó o hack bonito Viu os itens que tem, né, rapaziada? Pra pegar Boa Pegamos o pé dele Vamos pegar a cabecinha dele agora Aqui, ó Aqui, ó Dá ali Dá ali, cabeçudo Fica me sacaneando Ih, minha virada acabou, hein Caramba, mano Não sabia que dava pra pegar Na cabeça dele, não Vou até usar o item aqui, já Dá mais um? Tem como eu descer agora? Não sei Ah, ele tinha que ter Putz, ele tinha que ter quebrado essa caixa aqui, ó Hum, bobei Sabia disso, não Aqui Esse que ele tinha que ter feito, rapaziada Ai, ai, ai Minha vida diminuiu Drástica, hein Sabia disso, não Vou pegar a vida aqui, rapaziada Acampamento Lake Bottom Acampamento Lake Bottom Acampamento Lake Bottom Caramba, ele tá aqui em cima de mim Nossa, usa aqui já Nossa, usa a pirulazinha, rapaziada Cura Cura, cura Vambora Já usa aqui no que der Boa Mete o pé Nossa, mas o maluco é um sniper Mas é um sniper muito psicopata Eu não tenho, sabe, não Entra na casa Entra na casa Entra na casa Entra, entra Entra Tá atracado Tá de sacanagem, né Que ele é atracado Não é possível, não Tá de sacanagem Boa Ah, mas ele travou Nossa, maravilhoso Tá trancado A gente mexe pra por aqui Isso aqui E aqui dá pra dar a volta e pegar Dá não Também Será que eu consigo mexer nessa casa aqui Ou não Usa Salva Boa Boa Toma na mão Boa Pega aqui Acho que eu vou subir aqui Acho que eu acho que dá pra subir O objetivo do jogo é me fazer subir ali Talvez não Ali acabou O observatório Pegar a segunda senha Vamos lá, rapaz Vamos lá, vamos lá Vamos lá It's not a drill The key is found With The key is found with With thing Hmm, eu acho que é com o espelho A gente acha a chave com o espelho Vamos descobrir onde é que tá a chave Talvez seja isso, rapazada Talvez seja isso Talvez não, eu tô ficando doido também Depois eu quebro as caixas E no meio das caixas vai ter as coisas Olha a vó 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 Sempre tem que ir ver as brechas Hmm A gente parece que a vó não tem nada É só uma vó É só uma parada no meio do nada É isso aí Super normal Super normal Olha, eu não consegui mexer Mas é que eu acho que eu tô Preciso achar Nossa, tá tudo Nossa, tudo seguiu um retinho Hmm O que eu tô então agora, hein Tô aí É Eu tô no meio do caminho Entre a Watchtower A torre de vigia E o visitor center Centro de visitação Aí eu não consegui entrar Beleza Os soldados Tô me mandando Entrar onde? Eu vou seguir Rapaziada Eu vou seguir Eu vou seguir Essa trilha de soldados aqui Como se estivessem pra guerra Rapaziada Fazendo coisa que eu não devia fazer Já quebra esses balões aí Que eu tenho psicopatia Balão Eu tenho medo de balão Em jogo eu tenho medo Estoura 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 Boa Eu tô ouvindo Eu vou não estar estourando Que isso Nossa Começou Começou a paranoica Lá rapaziada Que que foi essa Nossa Até babei Au Tá aparecendo Um pouco do meio do nada Soldado Capitão Capitão Precisamos sair daqui Capitão Nada merda Capitão Vai da merda O missão foi pro prédio O missão foi pro prédio Que que é isso Não Deixa eu ir embora Oh Que isso Nossa No bar aqui O bar também Que negócio Cadê Cadê o maluco Que vai aqui Da tinelinha Meu O espelho Cadê o espelho Aqui Ah As pessoas As pessoas Será que é uma soldada Isso aqui Vai irmão Vai irmão Me fala onde é que eu tenho que ir São soldados Rapaziada São soldados Estão em fileira Estão em fileira Vai entrar na missão Vambora Meu Deus Tem que hackear A coisa aqui Hackei rapaziada Hackei 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 Então Vou usar o espelho Vou pegar os robôs Aqui Ficar pra trás Chega aqui Bate aqui Sobe energia Pra porta É isso Tá Aí a gente Hackeia aqui O melhor Tem que hackear Lá pra trás Não tem Começa lá de trás Rapaziada Vambora 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 Tô tendo tiroteio Nós estamos aqui Hackeando o sistema Começa aqui Boa Começamos aqui Hackei 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 Rapaziada Nossa Tá difícil de ver Rapaziada Os caras Estão lá No radinho Meu Que susto Ai Se eu entrar Nossa Se eu entrar Se eu trombar no cara Eu tomo coisa Tomo dano Pô fantasma Que isso Pô É só não bater No fantasma Rapaziada Só não bater O radinho No fantasma Não bater O radinho No fantasma E eles gostam De andar Atrás de mim Rapaziada Que isso Eu sou o que O comandante De vocês Seus cabeçudos Ah Dá licença Nossa Eu tô morrendo Aqui Mas posso bater Nos fantasmas De uma vez Logo E seguir Missão Que é Diante do fantasma Meu Deus Calma Rapaz Não fica Atrás do meu caminhão Por favor Deixa eu Deixa eu Fazer a missão Rádio Rádio Boa 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 Isso aí Pírola de vida Meu peraí Pírola Pírola Boa Pírola Tá aí Dá Rolver jet Fala Ih parceiro Entra aí Chega aí Chega aí Nossa, é gás, é gás Mete o pé, mete o pé, rapaziada Trancado, tá trancado Piro, tiro Tá de sacanagem agora, né Não, mas tu tá de sacanagem comigo agora Porque se as coisas não funcionam, rapaziada As portas não funcionam Pô, tem que ter a chave Chave é complicado, né, rapaziada Não tem chave Como é que eu vou saber ali que tem chave Nossa, eu vou morrer aqui Tem como quebrar isso aqui? Não tem nada Pede a chave até a válvula Meu Deus, rapaziada Usa a pílula aqui e se salva Meu Deus, chave, chave Não tem chave não, doido Não tem chave nada não Ah, vai ser merda Vambora Nossa, como pílula No sino No sino Não tem como hackear não, rapaziada Não tem como hackear as bombas Não tem, rapaziada Não tem como não Calma, calma, calma Máscara de gás Mentira que era isso Não é possível não, rapaziada Eu não consigo nem interagir no negócio Ó, vamos lá Se eu fosse uma chave Onde eu ia estar? Cara que eu tô trocando tiro lá Beleza, uma chave Não tá aqui Não tá aqui Nossa, a máscara acabou Rapaziada Não tem, não tem nada de chave aqui Mentira Que tinha uma porta ali Nossa, já se cura aqui, rapaziada O jogo O jogo tá de sacanagem já Não O jogo, o jogo O jogo já se estressou comigo O jogo começou a sacanear, rapaziada O jogo começou a sacanear Então vamos sacanear junto também Que isso Vai, vai, vai Vai coisar tudo Aquele meio já Essa parada Boa, agora Pega a chave Tem chave aqui? Não tem, né Eu tô falando que não tem Mas ninguém me escuta Vai jogar Aqui, comecei de novo Nossa, começou de novo Rapaziada Desbloquei aqui Peguei a chave Peguei a chave Boa Vamos meter o pé, rapaziada Mexe o pé, rapaziada Ó, 100% A máscara boa Já bota aqui de novo Vamos meter o pé Nossa, meu pé dormiu, rapaziada Nossa, meu pé dormiu Não dá isso Sem escolha Não, não Tira a máscara Não Oh, comecei Funciona, rapaziada Isso não E se eu tentar Essa Não Sem sorte Tá, então Seja Tem outra Outra chave Eu não vi Não fecha Essa porta Não, deixa a barca Vai Bota aqui Abaixa Beleza Onde é que tá Caramba Tinha a terceira chave A chave C Aí tu 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 já começou A sacanear Mas não dá pra pular Boa Deu Caramba Eu queria muito Que eu me ferrasse ali Boa Eu queria muito Que eu pulasse Ah, não Começou de novo Rapaziada Não, bota essa máscara Tem coisa aqui Não tem nada Tem coisa aqui Tem nada Tem coisa aqui Tem nada Tem coisa aqui O que que tem aqui Nossa Tem Poxa Eu não sei não Fechando o gás Fechou o gás Fechou o gás O fantasma queria Que eu fechasse o registro Era isso que o fantasma queria Que eu fechasse o registro Do banheiro Eu vou estourar essa sacanagem Pra mim fechar o registro Do banheiro Ih Não tem nem Tem espelho Nossa Mas que desnecessário Agora Deixa eu sair E a chave A Essa aqui é a Tower A Parece que não está funcionando Ah Vou botar uma chave lá em cima Que eu vou ver se chove Nossa Só tô aplicando o que que podia ser aqui Boa 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 Pilha Beleza Isso aqui ajuda Vai um pouco Isso aqui é um Ah Bonição disso aqui É bom É rádio Rádio Vida Chave Nossa Maravilha Eu vou pegar os mais chaves Aqui tem Ih Que coisa O que você vai ter isso aqui na mão Consegui aqui alguma coisa Consegui Mas do outro lado Tá fechado Tá fechado Boa Abriu É muita interferência Soldados Não tem como continuar Não tem como continuar Tá ficando Certo Morredor Morredor Corre 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 Soldado Corre Soldado A luz É estrela Do infinito E além Caramba Corre ali Tá como Nossa Tem até um balão Ah Balão nada Coisa de sinal Parece mais um balão Na verdade Rapaziada Rapaziada Onde que eu vou Rapaziada Eu abri aqui Eu cheguei aqui Hum Vocês não conseguem reativar Não Tá Nossa Tá dando até Minha orelha Aqui já Será que eu vou ter que usar o monóculo E é isso No signal Vai dar pau quando chega aqui Tá Pera Tá correndo Pular Aqui Ó Ali tem uma Tem uma Pega o observatório Olha ali Ali é um observatório O observatório Beleza Ele mira Pra lá Pra lá Daquele ali É na Ó Aquele é um prédio Parece uma igreja Aquele lá É uma torre Beleza Eu consigo olhar Pra mais algum lugar Além desses dois Não É ali E ali Aí ó Ali tem estrela Beleza Beleza Eu acho que era isso Era isso Será Observatório Ele simplesmente mandou Eu meio que observar Aquele E observar Aquele Acho que era isso Tá Ah Water Trade Facetive Somora Tem aqui Tem coisa Então eu vou voltar lá Ó Eu tô no Watching Tower Eu tô na torre de Vigia Torre de observação Mano deixa eu Ver se tem alguma coisa Escrita que eu não Tô vendo Se eu observar Aqui Com Com o vidro Devolver coisas Que eu não Iria Audo Isso realmente tem Então Eu não consigo jogar O vidro Misturado Aqui na visão Não Hum Esse é um observador Ele simplesmente me manda Observar as coisas Aí ele tem o balão Aí ele tem a torre E aqui tem outra torre Ele tem um caminho Pra torre Eu acho Eu acho que é isso Não rapaziada Agora eu vou descer Tudo isso aqui Pra saber Que eu ia descer É isso A gente tem um sinal Ah é aqui Que eu tinha que mexer Aparentemente não Apareceada do céu Ah cheguei A ideia aqui Não dá pra descer não Tem que desativar Alguma coisa Apareceada Agora até Descobri o que que é Deu munição Disso Aqui Então Fazer alguma coisa Com isso aqui Será que é pra mudar Um sinal De alerta Eu vou ficar gastando Minha munição Aqui Aparece Eu já tô sem Eu vou até Pegar e recarregar Aqui Porque tinha uma Aqui Uma aqui Atrás Boa Tá Bota Bota a lanterna Na mão E fechado E eu vou te sinal De interferência Vou até abaixar Aqui Aparece O que que acontece Nada É como eu hackear O meu tiro Não Não Aqui Não tem como Há nada É isso Que eu vou Vim dizer Que eu interagi mesmo E eu estou Podendo Interagir com nada Pera Posso subir Aqui Aparece Posso subir Aqui Não Posso 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 Sim Aqui Posso Posso Subir Esse Bagulho Aqui Opa Guia Matheus Bom Só passei Por favor Hoje Mesmo Pode dormir Já Ah beleza Mano Boa noite Também Tudo bom Ah Eu estava Aqui Junto Com Com Lucas Apareceu Aqui Mas já Também Foi Dormir Eu estou Tentando Descobrir O que eu tenho Que fazer Aqui Meio Que estou Descobrindo Meio Que Meio Que Entendeu Mas estou Estranhando Não consigo Ficar em pé No jogo Alguma coisa Batendo Na cabeça Mas Eu acho Eu estou No caminho Certo É o último Boss Esse tem que Funcionar Tem que Terminar Vai Rubei Eu estou No observatório Descobrindo a Senha De um Bunker Que aparentemente Lucas É soldado O último Cara Vai lá A gente vai Segunda Guerra Mundial Aqui em volta Também Tá Massa Beleza Só Não é isso Eu vou Beleza Beleza Matosinho Vai lá Acho que se para Também Se eu não conseguir Sair daqui Eu vou dormir Também Então Alô Boa noite A gente Matosinho Boa noite Até Até É É É É É É É Que dá Bom Hum É É É É É É É Se eu olhar Aqui Com o espelho Cara Não vai dizer Nada Não Literalmente Não tem Energia Então Nada Aqui Aparentemente Nada Aqui Não Eu tô Aqui Beleza Também Não dá Para subir Ó Eu tô Miando Tudo Mas Até Agora Não tá Aparecendo Nada Estrução O Fantasma Deixando Algum Bilhete Esse Fantasma Acho que Não Deixa Bilhete Aqui O Observatório O Observador O Nele O Por aqui Numa Seguindo Nem E Está bom o observatório ele só fica aqui não tem como dar um zoom não dá para ver só o espelho certamente não dá eu não consigo ver ali criar um caminho aleatório eu não consigo ver o nome com o espelho como é que eu não consigo ver o nome com o espelho aqui rapaz ali ó não esquece o espelho não funciona para nada nesse momento ele é cego tinha que apontar para aqui ó 6 9 0 4 7 esse é o 0 esse é o 2 esse é o 5 9 3 8 0 1 2 3 4 próximo número 4 maravilhoso 1 1 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 5 6 6 7 7 8 8 10 11 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15